Tu vou direto, vou direto, nem vou parar pra descansar. Não! Direto, 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 foi direto. Vai direto, vai direto, vai direto! Se você quer mais vídeos como esse, já dá aquela explosão de lá, explosão de lá, explosão de lá, o que? Então, bora lá! Pedro, let's play! Ok! O What's Up! Hoje a gente tá aqui pro hobby da Pig! Se vocês quiserem ver da onde a gente parou, né? A continuação, assim, a continuação do vídeo passado. E eu vi que tem coisa de admin nesse jogo. Morph, Morph, ah tá, esse comando não é válido. Jurava que era, eu já tava tipo, meu Deus, eu vou ficar invencível, vou colocar um monte de comando, Vou dar a barra clau. Que apareceu o Justin Bieber, mata todo mundo. Vamos lá! Vou direto, vou direto, vou direto. Nem vou parar pra descansar. Ó, 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 vou direto. Vamos lá, vamos lá, pega estrela. Ó, ó, tô indo direto. Vai, bala! Meu Deus do céu! Lá, vai, vai, vai. Pula, 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 pula. Aí, pula. Nossa, será que eu vou conseguir passar o mapa todo de primeira, rapidão, assim? Nossa, aí vai ser... Mitagem. Vamos lá. Vai! Vai, vai, vai! Tô indo... Nossa, tô indo muito rápido aqui. Vai! 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 Aí, ufa! Quase que eu caí. Vai, vai, vai! Aí! Vamos lá! Tô indo direto aqui. Ai! Meu Deus! Quase que eu caí. Como que funciona esse? Tá, é assim. Normal. Meu Deus do céu! Direto, direto, direto. Foi direto. Meu Deus. Meu Deus. Me... Isolados. Acho que esse não precisa pular, ó. Pfff. Pfff. Meu Deus do céu! Socorro! É muita tensão. Tive que acompanhar certinho, exatamente certinho, assim, no negócio. Vamos lá. Vem em primeira pessoa, se é melhor. Ah! Ó, dá pra ir reto esse. Nem precisa pular. Esse precisa. Vamos lá. Vamos lá. Tá indo direto. Vamos ver se... De terceira... É. Vamos ver de terceira. Lá, pula, pula. Ó a pig ali. Essa pig tá meio zoada. Vai direto. Vamos lá. Vai direto! Vai direto! Vai direto! Meu Deus do céu, socorro. Meu personagem é muito grande. Estilo do corpo. Vamos lá. Pequeno. Aí. Pronto. Pronto. Agora eu vou me matar e eu vou ficar pequeno. Ó. Olha o meu tamanho agora. Olha o meu tamanho depois. Tcharam! Ufa! É, agora tá mais fácil. Qual é? Azul, verde. Verde, azul. Azul. Lá, vai rapidão aqui. Vermelho. Opa, vermelho de novo. Vamos lá. E aqui. Tá, esse é fácil. Vamos lá. Nossa, eu já tô no 32. Nossa, eu já tô no stage 32. Vai até que nível? Aí eu não sei. Tem alguma coisa aqui? Calma aí. Vamos ver. Eu não sei. Eu acho que não. Aqui aparece o nome de quem as pessoas estão. É. O cara que tá em primeiro lugar tá no nível 34. Que é o nível que eu tô agora. Tá. Vamos lá. Tá. E aqui. Pronto. Meu Deus do servidor. Vai, 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 vai. Vai, vai. Corre. 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 Pula. Vem aqui. Pula. Vai pelo outro lado. Pula. Pula. Lá. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Pega o checkpoint. Vai. Morri. Aí, cara. Obrigado por ter me esperado. Vamos lá. Esse daqui não é tão difícil, ó. Aparece bem. Like. É, viu? Criador do mapa falou pra dar like no vídeo. Meu Deus. Passou direto e é gol do Brasil. Ziu, ziu, ziu. Nossa, que rapidão. Vai, vai. The Flash. The Flash. Aí. Vamos lá. Que bolinho. Parece um bolinho. Eu esqueci o nome daquele biscoito colorido. É. Macaroni. Macaroni, é? É, macaroni? Macaroni? É, alguma coisa. Macaroni? Nossa, só foi pulando aqui. Tá, isso é fácil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O negócio de Lego. Ai, ai. Tô pisando em Lego. Ai, ai. O negócio da Zelda. Triangle Force. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, as vezes o mapa trolli coloca tipo ao contrário. Tipo aqui. Imagina se era pra pular no laser. Eu ia pensar, ah, não é pra pular no laser, igual agora eu pensei. Mas as vezes tem cara que coloca, ah, se você pisar no laser, você fica vivo. Se você pisar no chão, você morre. E aí trola. Ah. Hum, hum, hum. Meu Deus. Tá, aqui é só ficar no meio. Isso é falso? Ah, não. Não é, não. Não é tipo falso ou verdadeiro. Vamos lá. Pula. Agora, sobe o negocinho do Mario. A impressão meu tá com coisa de jogo. Tipo, ele tava com o negócio da Zelda. A estrela é do Mario. Essa estrela. Aqui tava com o negócio do Mario também. E agora, Pig. Ah, é claro que eu vou por dentro. É, mas vamos ver o que que tem. Ah, é, não tem nada de mais. Ah. Ah, é um lugar verdadeiro ou falso? Eu imaginei que tinha, tipo, um parkour dentro da Pig. Ou era pular aqui, tipo, pular um level, sabe? Uma jacuzzi, ó. Coloca o negócio. Ah, e aí dá pra dançar aqui na pista. Vamos lá. Dá pra pegar uns maç... Ah! Quê? Isso tem coisa nova. O que que é isso? Super Jump 2.0. Fly. Spin Dance. Teleport. Eita. Esse tem... Meu Deus! Tem umas coisas diferentes. Tipo, dá pra construir um mapa. Olha só. Que da hora. Dá pra fazer escada aqui. Sobe! Meu Deus do céu. Que da hora. Olha isso, ó. Dá pra... E aí? Opa. Ó, dá pra construir também. Agora eu quero o negócio que faz você se mover rápido. Tá, aqui é só pra construir. Meu Deus! Tem um negócio de anjo ali. Oh! Oh! Tem esse capuz também. Olha só. Das trevas, tipo Darth Vader. Olha, senão não te deixa careca. Dá pra balançar? Ah, não. Mentira! Tô, tipo... Tananana. Tururu. Tururu. Ah! Meu Deus! 360, 360. Eu vou bugar. Vou me bugar. Vai! Vai! Tá, tipo, em slow motion, sabe? 360 em slow motion. Ih! Aê! 360. Ah! Então... Espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um tapo like. E antes que eu... Meu Deus! Fique bugado extremamente. Tchau! Meu Deus do céu! Tô teletransportando e eu tô preso. Que que é isso? Meu Deus! Aê! Tão normal! E tchau! 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 Tchau!